Me solta, me solta, me solta Meu amor, meu amor Não me tua, não porra Eu não tô Eu não tô 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 Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Olha aqueles donos Olha só Caralho, amor Tá que fudeu Cuidado, mas ela tá mudando Chegaria tudo assim É uma importância Olha só Olha só Olha só Agora eles estão começando a liberar a pista aqui Liberando a pista Ai, cara Ai, cara Ai, cara A história do outro Aí, cara Aí, cara Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Obrigado. 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 Obrigado.